Talvez isto seja um desafio. Preciso lembrar de cobrar-me o dinheiro do Jay. Com certeza tem lugar melhor do que aqui pra ficar. Aqui é fantástico. A gente bate na pila pra ter a chance de acabar com o cara que é o culpado de tudo. Ninguém tem senso de humor por aqui. Esse pessoal fantasiado perde a noção bem fácil. Quem está com vontade de cantar músicas de Natal? Alguém? Não. Véspera de Natal e eu aqui com esses otários nojentos. Acertaram de nós! Deixa comigo! Acorda! Encontrei alguém! Ele te pegou de jeito, mas você tá vivo. Só não sei se você vai andar de novo. A gente só sai desse mundo, milagre do Jay! Então é assim que ele acaba com a gente. Não deixem acontecer com vocês. Isso é esconde-esconde! Tem alguma criança aqui? Não! 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 E aí, um dos nossos está pendurado aqui. Por que ele fez isso? É tipo um aviso? Droga, isso não é justo. Olhem bem, se não quiserem terminar desse jeito, vão ter que ficar ligado. Ótimo, seus idiotas mecem tanto medo quanto um gatinho fofinho. Estão todos se esperando o quê? O Morsico acabou de revelar a posição dele. Droga, esse cara dançou. Cara, você se danou. Ele já era. E aí, o que você acha? Fiquem de boca fechada e de olhos abertos. Ele pode estar em qualquer lugar. Então eu sei que vai ser, né? Vamos lá. Eu sei que a prisão era o melhor lugar para encontrar assassinos capazes. Ele está alimando a gente um por um. Temos que ficar espertos. Opa! Socorro! E aí, o que você acha? Me tira dessa porcaria! O que foi aquilo? O quê? O quê? Alguém! Vamos, ele passou para aqui! Falaram que ele voava e eu não botei fé. Atrás dele! Alguém aí! Vamos! Vamos, não derrubar de mim! Fumaça! Não atire em mim! É, só fumaça! Alguém aí! Socorro! Socorro! Você tem que ir! Você tem que ir! Você tem que ir! Já chego! Chega, droga! Alguém aí! Agora acabou o propósito! Alguém aí! Alguém aí! Alguém aí! Alguém aí! A CIDADE NO BRASIL